Diretamente, garagem 33 produções, com Deus na frente irmão, vai atrás, tenha certeza que o restante ele faz, desse jeito ó, põe Deus na frente irmão, e vai atrás, e tenha a certeza que o restante ele faz, põe Deus na frente mina, e vai atrás, ele é contigo não se entregue bom rapaz, põe Deus na frente irmão, e vai atrás, e tenha a certeza que o restante ele faz, põe Deus na frente mina, e vai atrás, ele é contigo não se entregue bom rapaz, põe Deus na frente e não desista, ele é contigo e vai sarar suas feridas, e aí mina, sempre persista, por onde você anda é meu senhor é quem te guia, é desse jeito Ei, é nóis que tá, Jesus ele te ama, e ele sempre vai te amar, mesmo com minhas falhas nunca quis me rejeitar, um amor igual a esse, nesse mundo não há, ele deu seu único filho para nos salvar, você pode procurar, mas não vai encontrar, o amor de verdade é em Jesus e é com ele que eu quero estar, então põe Deus na frente, e vai atrás, vai e ele faz, põe Deus na frente boy, e vai atrás, tenha certeza que o restante ele faz, põe Deus na frente irmão, e vai atrás, e tenha a certeza que o restante ele faz, põe Deus na frente mina, e vai atrás, ele é contigo, não se entregue bom rapaz, põe Deus na frente, e não desista ele é contigo e vai sarar suas feridas, e aí mina, seja forte e persista, por onde você anda é meu senhor é quem te guia, é desse jeito, ei, é nóis que tá, Jesus ele te ama, e ele sempre vai te amar, mesmo com minhas falhas, nunca quis me rejeitar, um amor igual a esse, nesse mundo não dá, ele deu seu único filho, ó, para nos salvar, você pode procurar, mas não vai encontrar, o amor de verdade é em Jesus e é com ele que eu quero estar, põe Deus na frente irmão, e vai atrás, tenha a certeza que o restante ele faz, põe Deus na frente mina, e vai atrás, tenha a certeza que o restante ele faz, põe Deus na frente irmão, e vai atrás, vai que vai, pode crer, ele é quem faz põe Deus na frente irmão, e vai atrás, põe Deus na frente irmão, e vai atrás, põe Deus na frente irmão, e vai atrás, e tenha a certeza que o restante ele faz, põe Deus na frente mina, e vai atrás, e tenha a certeza que o restante ele faz, e tem a certeza que o restante ele faz, e disse Jesus, eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém chegará ao pai a não ser por mim, então se Jesus é o caminho a verdade e a vida, deixa ele na frente, e vai seguindo a ele, que a vitória é certa, pode pá, põe Deus na frente irmão, e vai atrás, O Abinho Rapper é nóis que tá